Pássaros da fauna silvestre foram apreendidos pela Polícia Militar de Meio Ambiente em Goiães. Mais de 20 pássaros azulão, sabiá e o cardeal, né? O cardeal aí, ó, eram mantidos em cartiveiros e dois deles estavam com as anilhas violadas, né? Deixa eu chamar o Lucas Alves aqui que ele vai contar pra gente. É um crime ambiental, né? É, não pode, ele não pode. Boa tarde pra você, Lucas. Boa tarde, Nico, boa tarde a todos. Ao todo foram 25 pássaros apreendidos. A polícia desarticulou aí esse espaço, esse cativeiro, criadouro ilegal de pássaros na cidade, no bairro Alvorada, na cidade de Goiães. Esse criador foi encontrado aos fundos do beco Leonardo Bernardino dos Santos. Ô, Nico, as anilhas que você citou é um objeto utilizado ali na pata dos pássaros pra identificar eles, né? Neles você, é umas argolas, né? Neles tem o nome do criador, o número de registro do criadouro e o número único de identificação daquele pássaro. Além das espécies que você citou, Nico, também tem canário chapinha, tico-tico, pássaro preto e muitas outras espécies. Ao todo foram 11 espécies encontradas aí pelos policiais. O responsável, que é criador legal, é registrado, foi autuado, assinou o termo de compromisso que vai, pra comparecer no juízo pelo crime ambiental de cativeiro de animais silvestres. Nico, após a avaliação, os profissionais habilitados avaliaram os pássaros, soltaram eles em habitat natural e as gaiolas foram destruídas. Eu volto com você. É, se for, né, Lucas, um criador que é habilitado para tal, né? Apesar disso, os pássaros precisam estar registrados, né? É anilha, tudo em dia, tem toda uma documentação do Ibama aí, né? Não é assim não, pegando o pássaro e colocando na gaiola, né? Isso dá um problema danado, né? É. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, senhor.